O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal com as cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é um bate-papo sobre um canal que chegou até o meu conhecimento hoje por conta do meu primo. Eu já ouvia falar nesse canal há muito tempo, mas ele me mandou um vídeo e esse vídeo tem muito a ver com o assunto do vídeo que eu fiz na semana passada que foi a Microsoft comprar a Bethesda. Eu dei a minha opinião sobre os jogos da Bethesda. Eu venho dando a minha opinião firme aqui, sincera e honesta como sempre a respeito dos jogos da Microsoft e a galera vem hateando o meu canal de uma forma que eu sinceramente não consigo entender. Então chamaram o meu canal de Máquina de Ódio, falaram que eu tento denegrir a imagem da Microsoft, que tudo que é da Microsoft eu reclamo. E eu sei que essas pessoas, elas não querem enxergar, não querem entender, elas só querem hatear. Elas entram ali, xingam, riam, kkkk e vão embora. Mas esse canal chegou até mim e eu penso muito parecido com esses caras e é o meu primo que me mandou esse vídeo aqui e é o canal dos irmãos Pialogo. Eu não seguia o canal dos irmãos Pialogo, eu sei que é grande pra caralho, mas eu pensava que eles eram os caras das Havaianas de pau ainda. Eu não sabia que eles falavam de videogame e ele me mandou um vídeo aqui. Xbox Series X passando vergonha na TGS 2000. E eu falei assim pra ele, eu falei que cara, perdi 500 inscritos, porque eu falei que a Bethesda só faz jogo merda. E ele me respondeu isso aqui. Veja só. Tem aqueles que tu gosta e eu acho uma merda. Aquele Evil, Iphone, eu acho chato, eu acho uma merda. Eu tenho aquele jogo que eu achei chato, eu não gostei. Um outro lado também que tu falou aqui, aqueles jogos são chatos, Skyrim é chato, tem um fã, tudo bem. Quem gosta de RPG, não dá pra criticar, sempre falam que é bem feito e tal, mas eu não gosto daquele estilo de jogo. Acho chato, pra jogar aquele jogo ali eu prefiro jogar Demon's Souls. Não gosto daquilo, não gosto de Fallout. Mas só tem jogo merda, só jogo merda. O único joguinho que eu sempre joguei, que eu gostei, que é engraçada a história e tal, não sei o que, é o Wolfenstein. Entendeu? Mais nada. Eu lembro que a gente tava num carnaval uma vez, e ele falou assim, pô, eu tô jogando Wolfenstein e tal, foi o que saiu antes do Youngblood, né? Eu falei assim, caralho, eu não consigo gostar daquela porra. Ele me contou uma parte da história lá. Tentei jogar aqui no canal, tem até vídeo que a gente fez numa live. Mas acabou que não gostei, e ele gostou dessa porra. Esse meu primo, é o meu primo que comprou o Playstation lá em 1994, né? E que eu já contei várias histórias aqui, que eu cheguei na casa dele. E ele falou assim, cara, comprei um videogame novo. Cara, eu cheguei na casa dele pensando que fosse o Super Nintendo, né? Porque o top naquela época era o Super Nintendo. Você só via o Playstation, assim, aparecendo um jogo que ia ser lançado na Ação Games ou na Super Game Power, lá na última página, era o tipo assim, não aparecia ainda. E eu nunca tinha visto um jogo com aquela qualidade, jogos com aquela qualidade, e nem jogos de CD, né? E aquilo ali foi uma novidade. Pô, aí o console dele veio com o InEleven 1, veio com o Tekken 1 e com o Hid Race. E quando eu vi, ele falou assim, vou te mostrar uma coisa que você nunca viu. E quando ele botou o Tekken 1, mano, eu falei assim, caralho, o mais próximo de alguma coisa 3D que eu tinha visto na minha vida, tinha sido o Star Fox, né? Que era um monte de triângulo, um monte de polígono lá no Super Nintendo. Então, esse meu primo aí, ele é um cara que, ele sempre jogou videogame, desde pequeno. A gente trocava fita no Nintendinho e tal, ele alugava uma porrada de fita. Ele sempre conseguia pegar as fitas mais difíceis na locadora e tal. Então, ele sempre esteve ali muito por dentro dos jogos. E ele sempre gostou de jogar no console. E ele sempre falou, Rodrigo, você tem que pegar um PS2, tem que pegar um PS3, tem que pegar um PS4, todas as gerações. Ele enchia o meu saco em relação a isso. Ele começou lá no Nintendo, né? Foi pra Sony, na época que a Nintendo começou a fazer as Nintendices dela. E ele também é um grande fã do FIFA, né? Ele jogou o FIFA ali desde o primeiro, desde o 94, que saiu no 93, no Mega Drive. Então, a gente jogou todos os FIFAs, todos os FIFAs. Ele até chegou a jogar o N11, algumas épocas. Mas depois ele acabou voltando pro FIFA, né? Porque o FIFA voltou a ficar melhor. E hoje, ele é mais um cara que desistiu do FIFA, né? Ele simplesmente desistiu. Falou, cara, não consigo mais jogar o FIFA. Não consigo mais jogar o FIFA. Não joga online. De vez em quando eu até jogo aqui offline e tal. Mas, de fato, é um jogo que não agrada mais. Então, quando você é um cara que você viu toda essa evolução acontecer ao longo do tempo, você viu ali o primeiro videogame, você viu o Atari, né? Tinha um primo nosso que tinha o Odyssey. A gente tinha lá um computador MS-X da Gradiente. O pai tinha uma Amiga 500 em casa. Então, a gente viu toda a evolução acontecer. E quando a gente vê que os jogos estão se tornando hoje em dia, a gente fica muito chateado, cara. Porque a gente vê que não é mais pra gente. Tipo assim, parece aquela coisa mesmo de tiozão lá, a galera que era a mais velha na nossa época. Tipo assim, os nossos pais e tal. Falaram, vai sair a coisa de videogame, é coisa de criança. E agora a gente vai crescendo, vai ficando velho e vê assim, caralho, os jogos que as pessoas estão fazendo agora, é tudo jogo de criança. É tudo jogo de criança. É cada vez mais difícil você ver um jogo mais sério saindo. E quando sai, é difícil que saia bom. Eu tava conversando também com o Rony, que é inscrito aqui do canal. Ele mandou o vídeo do Ghost of Tsushima. Assim, ah, tô jogando e tal, não sei o que. Eu falei, e aí, tá gostando? Porque eu não consegui testar. Eu gosto do Tsushima. Ele falou assim, cara, só de ser um jogo sério, já é ótimo. Porque tem pouquíssimos jogos sérios hoje em dia. E quando eu vejo lá o vídeo dos irmãos Pialogo, sacaneando lá a porra da Xbox, falando, cara, eu só quero um jogo bom. Os caras só querem jogo bom. Não sei o que os caras zoam pra caralho. Tinha uma porrada de gente falando nos meus vídeos lá, olha o macaco, olha o macaco, olha o macaco. Eu falei, que porra é essa de olha o macaco, cara? Aí eu fui ver que é do vídeo dos caras, que ela tem uma camisa lá, olha o macaco. E, cara, é exatamente aquilo ali que os caras estão falando. Eu acho que os caras estão zoando, e o nego fica cada vez mais puto, né? Ninguém chama os caras de máquina de ódio, né? Ninguém chama o maluco de máquina de ódio. Exatamente aquilo ali, cara. Desde que a Microsoft começou a focar nessa porra de Game Pass e o caralho, que a Microsoft abandonou. Abandonou os jogos no estilo Quantum Break, Rise, que tinha. Até saiu o Ori. O Ori, pra mim, é um dos melhores jogos de plataforma. Tá ali no top, é Ori, Mario, Mega Man e Hi-Man. O LittleBigPlanet lá eu nunca joguei do PlayStation, mas acredito que seja também do mesmo nível que o Ori. O Ori é espetacular. É espetacular. Mas a galera deu tanta atenção, assim, pro Ori? Será que deu? Será que o Ori trouxe muita gente pro Game Pass? Porque a galera gosta muito de falar assim, ah, na Steam lá, o mais vendido é o Sea of Thieves, o mais vendido agora na Steam é o State of Decay 2, não sei o que lá. Quando os jogos da Microsoft foram pra lá, eu não lembro de ter visto o Ori lá. Eu não lembro de ter visto o Ori, nem o 1, nem o 2, lá entre os mais... Tudo bem que o 1 era antigo, mas o 2, eu não vi o Ori lá. Então, o que eu tenho falado aqui, de forma recorrente, é que, cara, a Microsoft, ela oferece, sim, um serviço sensacional para as pessoas terem acesso aos jogos. Para as pessoas terem acesso aos jogos. Só que aquelas pessoas que são, cara, entusiastas em jogos, são especialistas em jogos, são pesquisadores de jogos, os caras que cresceram jogando, viram toda a evolução, essas pessoas, cara, elas esperam cada vez mais inovação. Cada vez mais inovação. Então, quando você vê um The Last of Years 2, você fala assim, caralho, esse jogo é uma obra-prima. Tem os deslizes lá na história? Algumas coisas bizarres? Tem. Mas quando você vê o jogo tecnicamente, é incrível. Quando você vê o Death Stranding, tecnicamente, é incrível. Tem problema? Tem. Porrada de problema. Mas é sensacional. Quando você vê um jogo com uma história igual a do Horizon Zero Dawn, que é uma história que te prende, como o Mafia, que agora foi relançado, são histórias que te prendem. E eu costumo comparar, assim, às vezes o Nego leva muito a sério, que o Pro Player falou não sei o quê, o Pro Player não sei o quê, o Pro Player de CS, o Pro Player... Você pega o Pro Player do CS, cara, e fala assim, cara, passa desse inimigo aqui do Mega Man. O cara não passa. O cara passa dessa fase aqui do contra. O cara não passa da fase do contra. O cara só sabe aquilo ali. É o jogador de futebol que não é especialista em futebol. É o Robinho que queria na camisa do Raul quando ia para o Real Madrid. Então, por mais que o cara jogue aquilo ali, direto, o cara joga, 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 joga o mesmo jogo online, o cara... Eu sei que eu odeio esse termo, gamer. Isso é uma palhaçada que inventaram aí. Mas o cara só sabe daquilo ali. E aquele cara ali que não viu evolução, que para ele é o que está aqui agora, esses jogos aí disponíveis, o cara joga, não tem critério nenhum, não tem senso crítico nenhum. Para esse cara é tanto faz, tanto fez, cara. O que está acontecendo? Para esse cara, tanto faz, tanto fez. Se a atualização do FIFA é você botar o campo rosa, é você mudar, os jogos vão ficando cada vez mais automático, assistência na mira, assistência em não sei o quê, só tem um corredor reto e tem uma bola na frente, venha para cá, para você andar para frente. Então, essa galera, ela não está ligando para nada disso. Não está ligando para nada disso. essa galera, ela só quer, elas só querem ter acesso mais barato possível, a maior quantidade de jogos possível. Então, por isso que o serviço como o Game Pass, esse serviço, eles não chamam a nossa atenção. Por quê? Porque tudo que está aí no Game Pass, a gente já jogou, cara. Se a gente não zerou, a gente não quis zerar, porque era ruim. mas tudo isso, a gente já jogou. A gente jogou o Witcher quando saiu. A gente jogou contra um break, quando saiu. Eu não zerei contra um break, parei na metade lá, mas todos os jogos. O Rise foi quando saiu, o Wario, quando saiu. A gente joga os jogos quando os jogos saem. Então, quando a empresa dá acesso a um catálogo de jogos que a gente já jogou, por mais gigante que seja, eu falei, caralho, por que eu quero essa porra? Eu não quero essa merda. Essa merda não serve pra nada, pra mim. Mas é aquele mesmo coisa que eu falei uma vez. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, é a contadora do... É a contadora. Ela chegou assim pra mim, voltava. Pô, eu queria comprar um videogame pro meu filho, cara. Um videogame que eu vou gastar menos possível e deixo o moleque jogar. Eu disse, caralho. Pudeu. Vou fazer o quê? Vou mandar dar um poderoso pro moleque? O moleque começa a jogar lá, deixa a pia, esse piche a casa, o caralho, camisa do Che Guevara, moleque com 10 anos, raspa a cabeça aqui, começa a falar que é a mulher. Fudeu. Eu falei, cara, o melhor console pra um moleque e uma criança é o Xbox, cara. Você vai comprar aquela porra ali e paga a mensalidade lá do Game Pass. O moleque vai ter acesso a porra toda, a jogo pra caralho. Pra uma criança, pra um adolescente que não tem dinheiro, isso é sensacional. Agora, com aquele cara que é sedento por evolução, o cara que vê e saiu uma RTX 3080, o cara fala, caralho, eu preciso dessa placa porque o jogo que vai vir aí vai ser incrível. O jogo, quando a gente via o Crysis lá em 2006, a gente, caralho, o que que é isso, maluco? O que que é esse jogo? Eu preciso de uma placa nova pra eu ver como é que é esse jogo. Hoje em dia, os caras relançaram o Crysis de 2006 pior, pior do que era o jogo original. Uma vergonha completa. e tem gente fazendo piadinha na internet que você pode rodar Crysis, can you run Crysis? Um monte de palhaçada. Testando o jogo em 8K e não sei o que lá, não sei o que lá, o jogo é simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. O jogo não teve nenhuma mecânica atualizada, nada. Eles pegaram o jogo e relançaram e ficou pior. Então, quando a gente vê lá o Pia Logo reclamando desse tipo de coisa, é porque esses caras provavelmente cresceram jogando videogame. Cresceram jogando videogame. E eu não vejo nenhuma desonestidade no que ele diz. Eu não vejo nenhuma desonestidade no que eu digo. Eu não vejo nenhuma desonestidade no que o meu primo diz. Não é questão de gosto pessoal. Igual a galera fica falando, você quer impor o seu gostinho pessoal. É questão de que eu já joguei tudo, aquilo não serve para mim. Eu quero jogos novos, eu quero jogos grandes. E a Microsoft, que era para estar oferecendo resistência à Sony com jogos bons, com jogos grandes, não está fazendo isso. Ela está fazendo resistência na Sony, ela está fazendo concorrência com a Sony, achincalhando a Sony no mercado e deixando a Sony sem saída. Tornando o modelo de negócio da Sony a longo prazo talvez inviável. E isso é bom? É bom para a Microsoft. A Sony pode mudar o modelo de negócio dela, os fãs podem falar não, está muito caro, realmente não está dando, vou comprar aqui um Xbox mesmo, vou jogar uma porrada de jogo, foda-se, quando eu tiver um tempinho eu vou lá e jogo e a Sony que se foda. Então a Sony vai lá e muda para o mesmo negócio, para o mesmo modelo de negócio, aluga uma Amazon aí, aluga uma Azure que se eu não me engano a Sony usa a Azure também e ela vai lá e começa a oferecer jogos assim também. E aí, e aí você vai ser aquele tiozão velho que vai ver a criançada jogando a parada e vai falar isso aí é uma merda e o videogame para você acabou. Acabou, você foi expulso do mundo dos jogos. Por que? Você queria? Por que você ficou velho? Não, porque infelizmente os jogos não vão te atrair mais porque não é possível que você seja atraído por um monte de jogo rosa, boneco rosa, jogo online, um monte de gente pulando, se xingando, um monte de personagens sem história, sem background, tiro que não mata, caralho, guerra que não tem nada a ver com guerra, os caras correndo pegando bandeirinha pulando, futebol que a linha do campo é rosa. Então, cara, é isso aí. É isso aí. Então falta a galera olhar a parada com os olhos críticos. Eu vou zoar tudo aqui no meu canal. Eu sempre vou zoar. Eu sempre vou zoar. Mas, porra, eu não estou feliz de ver o que está acontecendo com os jogos, cara. Eu não estou feliz. Ainda tem. Ainda parecem bons jogos, mas até quando? A tendência é essa aí, cara. A tendência é essa aí. E a gente vai virando tiozão igual os caras lá do Pialow que estão zoando pra caralho o macacão do Xbox. Então espero que vocês tenham entendido. mensagem aí. E eu quero que vocês deixem nos comentários aí, se possível, com bastante respeito, né, porque eu acho que todo mundo merece o que vocês acharam do assunto e o que vocês acham lá também do canal do Pialogo. Um grande abraço a todos. Me segue lá no Twitch arroba louco e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.